Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, com o anúncio do novo Red Dead Redemption, os jogadores começaram a se questionar se a Rockstar ia acabar eventualmente abandonando o GTA Online. Ainda mais que a Rockstar anunciou nesta quarta-feira, dia 19, o Red Dead Online, então sim, o novo Red Dead Redemption vai ter modo multiplayer. Então, se engana quem pensa que a Rockstar Games vai abandonar o GTA Online por conta do novo Red Dead Redemption Online. Numa entrevista com o site GN, o diretor de design da Rockstar Games declarou que apesar do novo lançamento, o estúdio ainda vai dar suporte para o GTA Online. Ele mencionou o seguinte, Ainda temos grandes planos para o GTA Online e vamos continuar a lançar atualizações por enquanto. Temos planos por alto de planejar os updates dos dois jogos, para que jogadores possam trocar entre os dois, mas nossos planos de desenvolvimento podem nem sempre permitir isso. Acreditamos que haverá muito o que apreciar em Red Dead Online para fãs de GTA Online, mas achamos que Red Dead Online criará seu próprio público pronto para algo completamente novo. Porém, que forma exata que ele tomará ao se estabelecer, nem a gente tem certeza, mas queremos um foco em roleplaying e moralidade. E bom pessoal, o que a gente conclui com essa declaração? A última parte ali com certeza prendeu muito a minha atenção, eles dizendo que vão focar em moralidade, ou seja, esse lance de bandido de fazer coisa errada já não vai ser tão presente assim. Vai ter coisa errada, é óbvio, é um jogo da Rockstar, mas eles vão dar aquela segurada. Ou às vezes é só para inovar e não trazer mais do mesmo. E mais uma coisa, é claro que a Rockstar Games não ia abandonar o GTA Online, simplesmente porque o GTA V foi um dos jogos de maior sucesso da Rockstar Games. Assim como eu mencionei no outro vídeo de curiosidades, a Rockstar já faturou quase 100 milhões de dólares só com o GTA V. Foi um jogo que bateu incontáveis recordes. Então assim pessoal, pensar que a Rockstar vai abandonar um jogo tão grande quanto o GTA V, seria no mínimo inocência da nossa parte. Eu acredito que eventualmente eles vão desativar os servidores, mas isso com certeza, e graças a Deus, está longe de acontecer. E bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado da notícia aí, assim como eu gostei também. Se você gostou de deixar com a data fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!